Música Bom, uma situação preocupante como os demais estados da federação, né? Já começaram algumas demissões, redução de gastos em todos os níveis, em todos os sentidos, mas isso acaba afetando diretamente também o atendimento da população. E é essa a nossa preocupação. E nós estamos aí nos encaminhando ao final do ano, temos as contas a serem fechadas até o final do ano, mas a realidade financeira tem nos obrigado a cortar gastos, a diminuir despesas, e muitas vezes isso aí reflete, como já disse, diretamente no atendimento da população. Mas não tem jeito. A crise está aí, ela veio forte e os municípios estão sofrendo muito. Santa Catarina não é diferente de outro estado da federação. Estamos pagando um preço bastante desgostoso aí pela situação crítica, pelo que vive o nosso país em termos financeiros, atravessando uma das piores fases do nosso tempo, da nossa era de prefeito. Música Música